Energia escorial em quinto pelo lado da pista, quatro olhos vão controlando a curva do paddock com o número oito de Zaratrusta, mantendo uma paleta de vantagem para o número nove de Casita Buck os dois brigam, estão emparelhados pelo lado de fora da pista, número dez de Jamigoni, o terceiro há uma cabeça dele em quarta, número sete de Energia Escorial em quinto vai correndo o número três de quatro olhos depois já corre o Pompidou, passaram pela placa dos últimos mil e cem metros, prossegue a briga na frente entre Zaratrusta por dentro e Casita Buck por fora, afastada, cinco corpos em terceiro o número sete de Energia Escorial, há uma cabeça de Jamigoni já sendo forçado pelo Pompidou em sexto vai correndo quatro olhos, em sétimo vai tentando evoluir o Imperial Master são apenas novecentos metros para o vencedor e o número oito de Zaratrusta mantém uma paleta meio corpo de vantagem para Casita Buck, segundo o Pompidou se recuperando, já é o terceiro colocado Jamigoni força a quarta colocação, sobra para quinto quatro olhos, em sexto Energia Escorial em sétimo vai melhorando o Imperial Master com Dom Porce, seiscentos metros para o vencedor e a briga prossegue, por dentro do Zaratrusta, por fora, Casita Buck, Casita Buck vai tirando um pescoço de vantagem para o Zaratrusta que volta e o joque do Zaratrusta olha para dentro, eles contornam a curva emparelhados e entram pela reta final, pelo lado de fora, Casita Buck tem a ponta, uma paleta tenta voltar o Zaratrusta e o Pompidou entre eles vai se aproximando na ponta, Casita Buck, o Pompidou vai espremendo vai se atirando um para cada lado e vai procurando passagem o Pompidou e o Pompidou dominou, e o Pompidou tirou paleta e tirou meio corpo Pompidou pegado na queota do Brunsanos, tem a ponta, Casita Buck insiste na ponta Pompidou, espichado, um corpo escasso, Casita Buck em segundo, briga pela terceira colocação Pompidou não perde mais, cruzam a faixa final Vitória para Pompidou Vitória para Pompidou, número 4, condução de Bruno Santos Segunda posição para o número 9 de Casita Buck Em terceiro, Zaratrusta